Eu sou o Vlad Oliver, bom, nós estamos voltando, antes de gongar esse troço aqui, ok, por absoluta impossibilidade de trabalhar com ele, veja, eu estou trabalhando com ele no módulo sem bake, né, ou seja, fazendo com que o software calcule o procedural e realize o produto final aqui, enfim, funciona dessa maneira, né, uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte, uma vez que isso aqui é um, não deixa de ser só um objeto para um mapa, eu vou fazer o seguinte, veja, eu vou dar um CTRL I aqui, eu vou selecionar tudo que não é o meu material, eu vou dar um delete, cara, na tentativa de forçá-lo a entender, a fazer o bake só desse objeto, ok, pode ser que isso aqui sirva para amenizar o meu problema, no entanto é o seguinte, eu estou gravando aqui, estou editando o meu vídeo anterior aqui, preciso esperar, porque realmente isso aqui trava a máquina, cara, como vocês já viram, isso trava a maior parte do tempo, eu travo a minha máquina e eu preciso ver se existe a possibilidade de fazer um bake só desse objeto aqui, se ele vai conseguir me exibir só isso, bom, vou até pegar esses objetos que não estão aqui, plano, essas maldições aqui, vou apagar elas também, isso aqui, vejam só, vou selecionar, vou diminuir ao máximo, select, delete hierarchy, né, eu vou ficar só com o decal blue, realmente, para explicar para ele que eu só quero o bake disso aqui, vai dar certo, não tenho a menor ideia, vejam, isso aqui eu posso fechar para resolver aqui, bom, se eu não voltar, amigos, eu travei, tá, é só para vocês saberem, eu estou em 1,59, vocês vão descobrir que não deu certo, bake PBR, vamos ver o que acontece aqui, vamos, vamos, vejam só, começa a subir tudo ao mesmo tempo, fica impossível o trabalho, cara, 70, 100 de CPU, a GPU começa a subir também, 70, vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ver se ele sai do não respondendo aqui e a gente consegue se livrar dessa mala, vou dar uma parada aqui para eu tentar ver, fazer o rescaldo disso aqui, bem, para vocês verem que isso aqui parece que funcionou, o que nossos amigos falam para a gente fazer, dar um new window, ok, esse new windows, o new windows do blender aqui, ele aparece em qualquer coisa, em qualquer nota, né, a gente vai precisar, opa, o windows, o blender foi embora, realmente, isso aqui não dá para encarar, meus amigos, vocês já viram, se eu abrir no substance painter eu faço isso com muito mais leveza, vejam, eu tentaria abrir esse troço aqui e salvar os buffers um por um, essa aqui é a ideia, ok, olha, na boa, cara, para o inferno, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, vamos fazer uma coisa que preste, porque tá, tá russo, bem, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não abri uma janela nova, como vocês viram, travou minha máquina, eu continuo na versão 3.1, eu vim aqui e passei isso aqui para o meu image editor, ok, no meu image editor eu consegui encontrar essas imagens aqui, chama decal blue, decal metallic que não tem nada, decal blue normal e decal blue roughness, vejam, pela bagunça que ele fez aqui, dá para entender que o cálculo está ruim, cara, não está, não está bacana, ele não entendeu direito o que era para fazer, ok, e eu tenho a impressão que isso aqui não tem ligação com o o nosso smart UV, ok, em todo caso que eu posso fazer de um jeito assim bastante miserável, vejam, eu salvei meu biker bake, ok, sendo assim, eu posso vir aqui chamar meu biker novamente, don't save, ok, vejam, isso aqui eu tive que tentar salvar para tentar, é, é, conseguir, enfim, né, conseguir me, é, shader, compilei isso aqui, conseguir salvar o meu processo, né, vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente vir aqui e apagar a parte de procedural, isso aqui vai ficar ou branco ou preto, a gente vem aqui, clica nesse objeto aqui, ctrl shift t, isso aqui é uma prerrogativa do node wrangler, ok, node wrangler, ok, ele demora pra caralho aí pra se encontrar, fecha o software, realmente não dá, cara, realmente não dá, eu tô tentando, eu tô sendo, eu tô sendo paciente, mas realmente não dá pra trabalhar com essa bosta, e a última tentativa foi levar de volta isso aqui pro Blender 2.92, ok, vocês estão vendo a bonequinha na primeiro estágio dela aqui, é, então nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui também, vamos tentar aqui também, delete, ok, vejam, eu estou tentando colocar ctrl shift t, é a hora que trava a máquina, desta vez não travou, ok, então o que que a gente vem aqui fazer, eu tô no staff trice, eu tenho que, acho que, é no, no, no staff legomoto, né, no staff legomoto, não, é, no staff trice, onde é que eu vou chamar essas, esse material, cara, peraí, peraí, principal texture setup, é, staff legomoto, não é aqui, cara, em algum lugar, eu não sei onde ele salvou essa merda, staff trice, você se perde, né, cara, de tanta, tanta bosta que você tem que, obrigado a fazer, vamos ver se ele, pum, aqui está, é, na verdade, sofridamente falando, isso aqui é o que eu consegui fazer, é, vamos tirar isso aqui, é, vamos tirar isso aqui, pra vocês entenderem, join areas, bom, a gente precisa entender um bocado de, é, um bocado de, vamos ver aqui, eu não sei dizer pra vocês por que que o bake não está funcionando aqui, vejam, aqui simplesmente ela perdeu, ela perdeu, ah, que maravilha, né, ela perdeu, ah, puta que eu pariu, cada hora é uma merda, bom, aqui vocês viram que eu consegui fazer, em compensação, perdi o, 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 não dá pra fazer desse jeito, cara, realmente não dá, vamos, vamos tentar novamente, ah, isso aqui está sendo uma aula de, eu não volto nunca a matar essa merda, só pra vocês entenderem, então, é assim mesmo, você tem que testar, olha, pra nossa sorte, pra nossa sorte, por nosso azar, veja, o blender não abre, cara, depois que ele, 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 ele é atingido por esse problema, você fica tentando, ó, não abre mais o blender, ok, eu vou precisar resetar a máquina se eu quiser que o blender funcione na atual conjuntura, é realmente uma bosta, né, é uma bosta, bom, vocês viram, essa aqui é a minha experiência com o Fluent, uma péssima experiência, ok, e, pra mim, eu nem volto a usar essa porra novamente, é isso que eu queria falar, ainda bem que a gente é um projeto de testes, cara, porque a gente consegue testar e consegue mandar, puta que é o pariu, esse tipo de resultado, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.